O Presidente Quiniense voltou a apelar às chefias militares do país a manterem-se equidistantes das questões políticas e a manterem o seu foco no principal, aliás, no papel de garante da paz e da estabilidade. O apelo do chefe de Estado de Guiniense foi transmitido pelo porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas à saída de um encontro no Palácio da Presidência, no qual Úmaro Sissouquembaló pediu o reforço das capacidades de defesa do país. O Presidente quis efetivamente reforçar o apelo às Forças Armadas para que se mantenha equidistante de vida política, política partidária, para que nós possamos exigir, de facto, em garantir a paz e estabilidade, porque o país é isso que precisa de nós. Nós queremos que nós, como temos o papel primário, como eu disse, a defesa da integridade territorial do país e da soberania, e, efetivamente, é isso que nós queremos, que as Forças Armadas se mantenham equidistantes dessas querelas para melhorar, de facto, os sobressados que têm se verificado no último tempo. Nós falamos da necessidade de reforçar a nossa capacidade de defesa do país, que é o papel primário das Forças Armadas, e também contribuir, digamos, para o desenvolvimento do país. Dezenas de mulheres guineenses estão a ser capacitadas em prevenção do radicalismo e extremismo violento. A ação enquadra-se no Projeto Observatório da Paz da União Europeia. A formação tem por objetivo empoderar a camada feminina para a detecção de sinais de radicalismo e extremismo violento, assim também como mobilizá-las para a promoção da paz e coesão social. Mais uma vez, o papel central da mulher na sua vida social, na sua vida familiar, enquanto agente ativa na sociedade, é absolutamente decisivo e eu creio que ao longo mesmo destes dois dias isso será debatido, analisado, aprofundado. O Governo guineense inociou a iniciativa e diz querer mais a ação do género. Esta formação é uma formação que vai ajudar as nossas mulheres, as nossas raparigas, as idosas deste país, ao povo em geral, para poder conhecer o que significa o extremismo violento nas suas diversas formas. Mas também para que os nossos corações se sintam tocados. A Guiné-Bissau já merece ter a paz, o sossego. Nenhum país do mundo pode se desenvolver sem a paz governativa, sem a estabilidade. Durante o encontro com a duração de dois dias, serão abordados vários temas, entre os quais as implicações da violência baseada no género. É nesta perspectiva que se insere a apresentação de formação que tem como finalidade empoderar as mulheres jovens e adultas com ferramentas de detecção de sinais de radicalismo e extremismo violento, bem como mobilizá-las em torno de uma agenda comum que valorize a promoção da paz e coesão social. São no total 50 mulheres, jovens e adultas de diferentes organizações da sociedade civil que intervêm na área do empoderamento da camada feminina. Foi a última notícia deste Repórter África. Foi a última notícia deste Repórter África.